Pois é, vem aí a discussão sobre semipresidencialismo, vem mesmo, Arthur Lira já falou que vai encaminhar isso daí, vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por Pudim Velocista e mais um monte de gente, obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês já sabem disso daí, o pessoal está há muito tempo querendo semipresidencialismo no Brasil, agora, em tese, é um regime que você tem menos poder na mão de uma pessoa, menos poder na mão do presidente, o poder passa a ser distribuído, então o presidente continua sendo o representante do Brasil, é quem declara a guerra, é quem comanda as forças armadas, tem poder de veto sobre projetos de lei tal como tem hoje, mas o dia a dia da administração pública passa a ser feito por um primeiro-ministro, que é uma pessoa em que as pessoas não vão votar, você não vai votar nesse primeiro-ministro, você vai eleger o presidente, vai eleger o congresso, e aí tem algumas formas de ser feito isso, dependendo do país, países parlamentaristas, tipicamente o primeiro-ministro é eleito pelo congresso, por outro lado, em outros países, o presidente indica o primeiro-ministro, mas de qualquer forma o congresso tem que aprovar, então no final das contas, essa pessoa que vai comandar o dia a dia do país, que é a maior parte das coisas que vai acontecer com você, ela não é eleita por você, e qual que é o problema disso? O problema é que se essa pessoa começar a tomar um monte de medidas absurdas, fica difícil você pressionar ela, porque ela não tem que se eleger, ela não tem que ter voto das pessoas, ela só precisa ter voto do presidente e dos deputados, é lógico que você pode pressionar essa pessoa, alegando aos deputados e ao presidente que você não votaria neles novamente, se soubessem que ele iria indicar a pessoa X, que é o primeiro-ministro de quem você não gostou, mas você concorda comigo que é uma pressão mais indireta, então essa pessoa acaba tendo poderes para tomar decisões muito mais impopulares do que hoje tomam os deputados e o presidente da república, justamente porque ela não é ligada diretamente à eleição, ela não precisa se preocupar com a eleição. Enfim, essa proposta, o pessoal está querendo, quer porque quer, o establishment quer porque quer, por quê? Porque ressentiu do fato de Bolsonaro não baixar a cabeça para ele, Bolsonaro atuar de forma contrária ao establishment político, então voltou essa discussão. Agora, é isso que eu falo para vocês, eu não teria nada contra o semipresidencialismo, eu acho ótimo, o governo é tudo ilegítimo mesmo, agora para para pensar uma coisa, é o que eu falo, se a gente estivesse nesse regime em 2020, durante a pandemia, sabe quem seria o primeiro-ministro? seria o Rodrigo Maia. Você já parou para imaginar o que teria sido feito da população no Brasil se Rodrigo Maia estivesse no comando da pandemia? Ele deu notícia sobre isso, ele falou a opinião dele, por ele, fechava tudo, trancava todo mundo em casa, proibia todo mundo sair de casa, fechava todas as empresas, bloqueava tudo, fechava a coisa toda. Como queria a elite socialista brasileira? Porque para eles, pensa bem, eles estavam com medo da doença, é natural, todo mundo estava com medo da doença, ninguém quer morrer, mas eles não precisam trabalhar no dia a dia, eles têm dinheiro garantido, eles têm um salário que cai todo mês, para eles esse conceito de ter que trabalhar, não, a economia a gente vê depois, a vida é que é importante, fica em casa, não sai de casa não, vem com aquele papo, e ou seja, no final das contas, isso ferrou completamente com a vida de um monte de gente que precisa de trabalhar para se sustentar, para ter o que comer, e isso por quê? Por um medo deles, essa preocupação desse pessoal ultra rico, com salário garantido no final do mês, e que não precisa fazer nada, Então, isso que eu vejo de problema nessa história. Ok, o que eles estão planejando fazer aqui é o seguinte, eu até entendo o que o Lira está colocando aqui, tem muita gente pressionando ele por isso, o estabelecimento político quer muito o semipresidencialismo, mas aí o que eles vão fazer, o que eles estão dizendo aqui, é que na verdade ele vai começar a discussão agora de um projeto de lei nesse sentido, para ser votado pelos próximos deputados, Então, isso não seria votado esse ano, seria votado apenas a partir de 2023, e de qualquer forma, isso só valeria para a eleição de 2030, então, ou seja, ainda teria mais um bom tempo, ainda teriam oito anos ainda de presidencialismo tal qual existe hoje. É aquilo que eu falo para vocês, mas crise vai ter de tempos em tempos, essa pandemia não foi a única crise, tem várias outras crises por aí. Imagina um cara desse tendo controle, porque Bolsonaro, a gente teve muita sorte de ter Bolsonaro como presidente durante a pandemia, porque por mais que o judiciário, por mais que essa elite socialista, altamente egoísta, você tem que ser egoísta para você falar, fica em casa, para para pensar, para você, tudo bem, você é rico, você tem dinheiro, tem salário caindo na conta, para você é muito confortável falar, não, fica em casa, não, não faz nada não, fica em casa, proíbe todo mundo de trabalhar, para você é muito fácil, para os outros é que é uma merda, para o resto do pessoal é que negro está aí, criança que não aprende a falar, é pessoa passando fome, desemprego absoluto, um monte de empresa fechada, não é contigo, é fácil esse pessoal falar, mas enfim, a nossa sorte foi que Bolsonaro estava lá e ele tomou uma posição contra, pelo menos evitou de ser uma coisa global no país inteiro, que certamente seria com o Rodrigo Maia, se tivesse o Dória lá, se tivesse o Haddad, esse pessoal certamente eles teriam trancado o país inteiro, seguindo as merdas que fizeram os primeiros ministros na Europa, também trancando o país inteiro por conta disso, é aquilo que eu falo, nessas horas é bom a pessoa ter medo da urna, a pessoa saber que ela vai ser penalizada com isso, e eu tenho certeza que vão, tá, ainda teve prefeito que conseguiu se reeleger, o Calil conseguiu se reeleger, alguns outros, por quê? Porque ainda estava muito no meio da pandemia, o pessoal ainda estava muito com medo em mente, eu tenho certeza que o pessoal agora, que acabou a pandemia, que está muito mais tranquilo, que o medo não está mais tão presente na cabeça do pessoal, o pessoal vai saber punir esses políticos absurdos aí, que inventaram esse troço. E que a elite socialista quer implementar semipresidencialismo, a gente já está sabendo, provavelmente o Lira cedeu essa pressão desse grupo, porque não é agora mesmo, ainda vai ser ano que vem, e coisa e tal, e pra valer em 2030, e coisa e tal, e olha só, eu acho pouco provável que passe, tá, mesmo nessa situação. Vamos entender como é que é, vamos acompanhar como é que isso vai acontecer, mas eu acho que isso daqui não passa não, acho difícil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador, com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo, para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.